E aí, meus queridos, tudo certinho com vocês, tranquilo, tranquilo, ó, anjo aqui do nada, meu, hein, quem ela vai falar, quem ela vai falar, eu vou mandar um oi pra ela, ué, ué, vazou já, eita, meu, ela já vazou assim do nada, galera, não, eu vou fazer um bug, ah, eu olhei pra essa praia aqui e vou fazer um bug, vou fazer um bug, você sabe fazer esse bug, eu acho que esse bug aqui é muito antigo já, né, se você não sabe, eu aprendi agora, ó, E pra aprender a nadar, galera, ó, vai aprender a nadar agora, hein, ó, se liga, uou, peraí, peraí, que é meio difícil, ó, você tem que ir pra, clicando aqui, clicando pra subir e desce e vai pra baixo da, aí indo pra baixo, ué, tá, beleza, tá meio difícil, aqui é mais fácil, ó, sobe na baleia, desce da baleia e vai pra, tem que nadar pra baixo, e vai nadando, vai nadando, vai, 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 aí, ô, vocês viram? Opa, aí, consegui, consegui, meu, agora estou nadando, haha, opa, olha aí, olha que top, meu, você já fez esse bug? Comente aí se você já fez esse bug aqui, é muito, ó, e pior, olha aqui, vai subir aqui, hein, bem de boa, haha, agora, agora eu vou mergulhar de novo, falou, falou, opa, falou, uh, top demais, top demais, vou escrever aqui, é bugado, haha, tô bugado, meu, Aí, galera, hoje o vídeo tá sensacional, ó, e já venho convidando você para se inscrever no meu novo canal, não, não no novo canal, porque ele já tava ali, mas eu não tava divulgando muito, que é o meu segundo canal, Guter Games, galera, que tá na descrição, ali do vídeo, o link direto pra você ir para esse, esse canal, que vou fazer o que, meu querido? Vou fazer live de PKXDzinho, meu querido, isso mesmo, então, já tô convidando você para ir para lá, porque vai ter live de PKXDzinho e outros jogos também, tá, galera, não vai ser só PKXD. O canal aqui continua com PKXD todo dia, pode ficar tranquilo que o PKXDzinho aqui não vai parar, e vem muita coisa também, porque, meu querido, vem a novidade, vem a atualização também, é, isso mesmo, tem a atualização de Natal que está por vir, meu, ó, mês que vem é Natal, então, acabando esse mês, já vai começar a contagem regressiva para o Natal, E eu tenho certeza que o PKXDzinho já tá se preparando, é, meu querido, eles já estão construindo, o admin já tá construindo um novo mundo aqui para o PKXDzinho de Natal, meu querido, então, bora, bora ir lá para a Crazy Ram, bora, 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 então, bora correndo aqui, se liga, se liga, porque, meu, eu tô na busca de atualizar todos os meus pets, meu querido, isso mesmo, não, Eu vou atualizar todos os meus pets hoje, hoje não dá, né, não seria muito esforçado, não teria como, nossa, ia acabar a bateria, ia acabar a energia, nossa, ia ficar, nossa, ia ficar o dia todo, eu acho, eu acho que teria que ficar o dia todo jogando, nossa, não ia nem poder ir aqui, ó, porque a Crazy Ram só pode ir mais 5 vezes, meu Deus, meu, ih, não foi, ué, 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 buguei, ah, bugou meu PKXDzinho, ah, vou ter que sair aqui, aqui, galera, estamos voltando aqui, galera, porque hoje o vídeo vai ser diferente, diferente, até tô gritando muito aqui, porque são quase 3 horas da manhã, e os inscritos falaram que acontece o negócio ali, no PKXDzinho, às 3 horas da manhã, nessa nova atualização, que a gente vai descobrir se é verdade, meu querido, mas, não pula o vídeo, vamos, vem, vem comigo, vem comigo, meu querido, nossa, porque hoje o vídeo tá sensacional, meu querido, e hoje vamos upar mais um pouco a, meu, meu, porque, olha só, porque, olha só, sério, é muito pet pra upar, gente, vocês já conseguiram upar todos os pets, não, fala pra mim, fala pra mim, se você já conseguiu, não, comenta aí, porque, cara, eu tô na busca de achar a pessoa, que me, nossa, que fala assim, não, Guto, eu consegui upar todos os pets no level máximo, supremo, eu digo, meu Deus, meu Deus, eu não consegui nem fazer 5 pets, e tem quantos, meu, Pois é, gente, tem quantos pets, não, vamos ver quem acerta, comenta aí quantos pets tem no PKXDzinho, quantos, não, não vale, não vale lá contar, tem que acertar, tem que, comente aí, que o cara que acertar, eu vou comentar, você acertou, vamos ver, vamos ver, vamos ver quem vai acertar, não, se eu achar o comentário de vocês, porque é muito comentário, né, galera, não, muito obrigado, galera, todo mundo que sempre vem aqui no canal, tá inscrito no canal, sempre tá aí, comentando, deixando o likezinho eterno no vídeo, vocês são demais, galera, Me adivirto muito com vocês, vocês são show de bola, ó, e eu já passo várias dicas pra vocês aqui, eu vou passar uma dica que eu sempre passo, galera, que eu não vejo muita gente usar, tá, ó, é sério mesmo, muito pouca gente, não, não é, eu não gosto muito desse lugar aqui, isso, bem que comecei a gostar, hein, comecei a gostar, meu, tá, não, não gostei mais, já não gostei mais, vamos por aqui, ó, aqui a primeira dica, galera, é aqui, venho aqui, venho, ó, vem mais ou menos no meio, só dá uma viradinha pra lá e pra cá, e ele já cai em cima, meu, ó, meu, eu só dou dica pra você ser rápido aqui, ó, e aqui, galera, aqui, ó, cara, vai no meio, vai, só segue no meio aqui, ó, bem no meiozinho aqui, ó, que ele não cai nem pro lado pro outro, só precisa pular, claro, claro que não é só correr, galera, tem que pular, né, não é assim também tão fácil, tão fácil assim, vamos lá, Boa, finalizamos aqui a corrida, não tinha ninguém, mas era só pra passar as dicas pra vocês, ó, uma dica, ó, vai por mim, pode fazer essa dica, aqui, olha ali, olha ali, olha ali, três estrelas, meu querido, três estrelas, isso que eu não tô nem com a armadura, imagina o seu bordo com a armadura de velocidade, ah, meu Deus do céu, tá bom, tá bom, petzinho, vamos lá, unicórnio, vamos lá pra pet, Porque também tá quase na hora, eu acho que já tá quase três horas da manhã, vamos ver o que acontece, se acontece alguma coisa também, né, galera, vamos ver se vai acontecer alguma coisa Vamos na pet e a gente já vai descobrir se acontece mesmo ou é só fake news de vocês, né, galera, porque vocês comentam muita coisa Mas é legal, é legal que a gente tenta aqui e se diverte, né, galera, já pensou se acontece mesmo? Ah, às vezes pode acontecer, como às vezes não pode, igual achar um baú, vocês comentam, vou lá e encontro o baú, já pensou? Então, galera, se encontrou algum bug, alguma coisa no PKXDzinho, pode comentar aí, comenta aí, comenta, comenta, que eu quero saber se vocês, opa, se vocês encontram também esses bugszinho E vamos ver que hora que é, galera, eu já li essa mensagem, tá, tá, falta um minuto, galera, um minuto pra ver se vai mudar, ó, um minutinho, um minutinho, vamos, 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 vamos dar uma olhada aqui, vamos pra cá, vamos pra cá Vamos esperar dar quase um minuto aqui, ah, tá quase um minuto, né, vamos ali fora, porque comentaram que aquela bola ali, ela fica vermelha e braba, às três horas da manhã Será que é real, galera, será que é real? Por que ela é tão bonitinha? Ela é filha só de dente, olha ali, olha ali, olha ali, ó, tá quase, opa, ô, ô, peraí, vou até me, vou até ficar, vou pegar um suquinho, vou ficar um suquinho Faz tempo que eu não pego um suquinho enquanto isso, enquanto eu passo um minutinho aqui, meu, será que é verdade, galera? Já, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, galera, ativa o sininho Porque eu trago três vídeos todo dia, e se você não é inscrito no canal, que chegou agora, meu querido, se inscreva porque vem muita novidade E se inscreva no Guter Games, que vem live de PKXDzinho, meu querido, vamos seguir, vamos ficar aqui, ui, não, beleza, beleza, beleza Por enquanto, ó, vamos ver se já deu três horas da manhã Três horas em ponto, galera, três horas em ponto, vamos ver se ela vai ficar de alguma forma vermelha aqui Será que é pra clicar aqui? Clicando aqui ela fica vermelha, porque ela não gosta Qual é que foi aqui, galera, será? Já é três horas da manhã em nada Ela não fica vermelha aqui, galera, será que é isso clicando? Será que tem algum banco que sente que ela fica vermelha? Não, que não Vamos ver se esse banco aqui ela fica vermelha Não, 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 também, 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 não, é, galera, tá, não acontece nada, não acontece nada Pode jogar que não acontece nada, a carinha não fica braba e vermelha, é mito, meu, é mito Mas então, galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, espero que você tenha se divertido, tá? Beijão, beijão e tchau, tchau